Vani Music, o seu logo sempre Três on Freitas Me trouxe lá joando o TREK Quarido Dari Mas Três on Mani, quero agora Parto dessa aí, babe, chula adora Mandam mensagem, dize que adora Tudo isso pelas caixas de Pandora Quero amar, numa Broca Puro isso trabalho toda hora Até dizer que tu vai ficar maluco Esse bemgEMILLO porque sou pipoca Vanzelo, Vanzelo Vanzelo Vanzelo, Vanzelo Vanzelo, Vanzelo Vanzelo, Vanzelo Vanzelo, Vanzelo Vanzelo Promised Vanzelo 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 Tô no trono a fazer ponta nesses, miudinhos enquanto a Bey me namora Elas gostam desse preto por isso não tão a parar de ligar toda hora Bey de quatro no meu quarto a fazer posições porque deu uma caixa de Pandora Manda mensagem no down pra dizer que já não quer mais nada e o gajo se assora De ver a tua bebidez, mandou mensagem a falar de gravidez No meu grupo já tirou e são muitas, mano eu já tô farto dessas tuvidas Tua começa rap é tipo Ronnie B, tua finta é esse rap é tipo Ribery No bem do berri, com a vaca que ri, do namorado porque eu ta lhe dormi Eu sou no beat, se é fino, eu sei logo, sou é gleca gringo Posso ter toda a fama do mundo, mas nunca vou esquecer dos meus amigos Os reiros vão dizer que não tá bom, nova escola chora tipo Scro Tô preocupado com a fama e eu tô preocupado a mostrar quando eu sou bom Traz o money, quero agora, parto dessas bips chuladoras Manda mensagem a dizer que adora tudo isso pela caixa de Pandora Quero mamar numa broca, por isso trabalho toda hora Tão a dizer que tu vai ficar maluco, esse bem é milho porque sou pipoca Ah 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 com esse brolo do véi no moco e bela pus a dormir de burlão só mudava já de posições me dava quadradinhos leisões nem eram da viton ah 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 numa vida mulata velha bate o partido de fato e gravata ah 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 alexander maquinto de meias da praia e de tu chica pano ajudas então não me fala mo se o sas incomoda acho bem normal meus heras ganharam no poço tipo cota yuri eu já edito a bater mo é uma da cabuda nusculê se ta e ciente e grita olê olê esse som ta sulê se ta to cunha da um culê olê é uma da cabuda nusculê se ta e ciente e grita olê 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 esse som ta sulê se ta to cunha da um culê olê ebo 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 intenso ué tudo ya feel ya feel trazo mani quero agora pra todos esses baixos da dor trazo mani quero agora quero mamãe não mau broca puro e estate trabalhou toda hora tu vang dizes que tu as fica maluco é se ven ir milhões porque seus pipoca bánseló bánseló, 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 bánseló Pãselo, 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 baby Pãselo, 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 pãselo Obrigado.